A gente nasce pronta, dizem inclusive as mulheres, mas de forma séria. Primeiro eu fico feliz pela lembrança dos meus colegas, em especial, na sua posição, que você já está no trabalho, inclusive transmitindo isso a partir da mandação que a gente conseguiu aqui na cidade de Campina Grande. Mas é importante que esse momento também se deixe com cautela, a gente também não pode arriscar o nosso mandato, que nós construímos todo um processo para que a gente estivesse aqui hoje sentado nessa cadeira como vereadora, a gente participou inclusive de outros processos eleitorais, já fiz o suplente de vereadora, então assim tem todo um caminho que a gente também não pode arriscar em nome de uma possibilidade. Isso precisa ser uma coisa dialogada, construída com todo esse campo de oposição, eu particularmente prezo muito por esse senso de unidade, principalmente se a gente quer garantir que inclusive essa disputa vá para o segundo turno, que seja um nome de fato competitivo, que acusie em todas as forças que a gente, eu acredito que nós temos essa capacidade, porém a gente só precisa, entre nós, nos acertarmos, termos inclusive esse entendimento de quem vai, e essa também, essa possibilidade somos para que esteja todo mundo no mesmo barco, no mesmo processo. Então é importante que a gente pense primeiro nessa formação de unidade, aí eu acredito que o nome que for com o senso das unidades certamente tem grandes chances. Além do nome da senhora, que outra pessoa estaria forte para disputar essas eleições? Tem segmento lá muitos nomes, eu acho que é até interessante a gente ter essa possibilidade de tantos nomes, então se fala da senadora Daniela Ribeiro, do próprio Lucas Ribeiro, se fala de Doutor Lujone, se fala de Jair Oliveira, se fala do próprio Inácio Falcão, que é o meu colega de partido, então assim, nós temos uma série de nomes que estão se colocando nesse processo, que são nomes aptos, que tem essa possibilidade, que conhecem a cidade, que sabem seus problemas, eu acredito que a gente tem a condição de construir isso, além, obviamente, de outras fontes, de outras frentes também, mais à esquerda, também estão se colocando, então assim, nomes eu acredito que nós temos, o que precisa agora, de novo, mais uma vez, é reforçar esse senso de unidade, precisa ser essa coisa construída e tem que ser coletivo. Ô Jô, você falou alguns nomes aí, que já são conhecidos no cenário de Campina Grande, não seria bom um nome realmente novo, que a gente não tivesse viciado já? É, bom, nesse cenário, a gente tem que ver de fato qual seria o nome novo, né, porque querendo ou não, a grande parte desse, inclusive, já passaram pelo processo das urnas, a cidade de Campina Grande já conhece, né, o sobrenome, a atuação, então... Que bom que é um nome novo, mas, de novo, a gente precisa ter essa cautela, precisa ter esse entendimento dessa coletividade, é sempre importante a gente falar de forma coletiva, não pode ser um projeto, uma vontade pessoal minha, né, ela não foi para a vereadora, certamente não será para outros processos. Vereadora, a questão do prefeito Bruno vir tateando em algumas áreas importantes, como saúde e educação, você acredita que o nome da oposição vai ter força para levar a eleição para o segundo turno? Bom, você diz tateando no sentido de que não tem dado bem... É, não está dando resolução aos problemas da cidade. Então, onde a gente circula, quando a gente conversa com as pessoas, elas falam desses problemas, a gente sabe que são problemas, inclusive, históricos, mas a gente, obviamente, tem que cobrar a quem está à frente, a quem, inclusive, tem a caneta, não é que os recursos que podem ir fazendo, né, ou diminuindo as questões que a gente encontra, mas é, infelizmente, o que a gente ouve da população se coloca que pouco se avançou nessas áreas, estou dizendo que não tenha, mas pouco aconteceu. Então, de novo, se a gente tiver uma oposição coesa, organizada, com esse nome que, de fato, caminha com todo mundo junto, a gente tem aí um extenso rol de problemas, infelizmente, para colocar e discutir com a população de Campina Grande, porque uma das coisas, inclusive, que a gente mais ouve tem sido a falta de diálogo, a falta de diálogo para tomar decisões sobre pautas que são importantes para Campina Grande. Um exemplo disso foi exatamente aquele grande debate sobre o empréstimo. A gente endividou o município de Campina Grande pela próxima década, né, e isso não foi discutido amplamente com a população. Então, esse tipo de debate não pode não acontecer. Então, é importante também que esse nome da oposição assuma esse compromisso desejado. Hoje, no empréstimo, não vai ter um pouco essa diferença dessa rejeição de Bruno? Você acha que vai dar tempo? Olha, eu não sei. Espero que, inclusive, ele não tenha sido feito nessa direção. Eu acredito, inclusive, com a seriedade que o prefeito tem falado sobre isso, que não foi nessa direção. Tem prazos, inclusive, a gente precisa saber em que pé está esse processo de empréstimo, mas é importante que a gente observe que a população precisa de ações, independente de que seja Bruno, o próximo prefeito ou a própria Câmara dos Vereadores, é importante que os problemas históricos da cidade de Campina Grande possam ter alternativas, possam ser apontadas soluções e que, infelizmente, onde a gente tem circulado, a população não sente isso na púlpia. Se consegue reverter isso em menos de um ano, por exemplo, porque, basicamente, a gente já está em um processo eleitoral, aí são outras questões que envolvem, inclusive, comunicação, a própria capacidade de articulação, secretariado e, acima de tudo, o entendimento da própria população sobre o funcionamento do poder público de um modo geral.